Depois de se envolver em um mar de polêmicas e ter até mesmo a sua honestidade posta em xeque, o fanbush foi eliminado pela Fórmula E para o ano que vem. E é sobre isso que eu ouvi falar no vídeo de hoje. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, amigos e amigas que acompanham o Grande Prêmio. Meu nome é João Pedro Nascimento, estou aqui mais uma semana para falar sobre a Fórmula E. Queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o seu comentário aqui dizendo o que você achou desse vídeo e é claro, sobre o assunto que a gente vai tratar aqui hoje, o fanbush. Ou melhor, a remoção do fanbush feita pela Fórmula E pensando já na temporada 2022-2023, que se inicia em 14 de janeiro. A Fórmula E decidiu remover o fanbush da categoria, para quem não sabe, acho que a primeira coisa aqui é explicar como o fanbush funciona, que na verdade é muito simples, o fanbush oferece a possibilidade da torcida se envolver no desfecho da corrida. E a Fórmula E abre uma votação antes das corridas começarem, para que a torcida vote no seu piloto preferido. Os 5 mais votados ganham uma potência extra, que pode ser usada na metade final da corrida, depois que o resultado é divulgado, durante 5 segundos. Parece que não faz nenhuma diferença, mas para pilotos que estão ali na fase final da corrida, alguns deles com mais ou menos bateria no carro, precisando fazer um certo gerenciamento, no final da corrida o fanbush faz sim total diferença. Esse ano, o recordista de fanbush na temporada foi o campeão Stoffel van Dorn, que certamente não garantiu a taça por causa dessa potência extra, mas venceu o fanbush em absolutamente todas as corridas, então deu uma dimensão de como é querido também pela torcida que acompanha a Fórmula E. O português Antônio Félix da Costa, que tem uma forte base de fãs, não fica muito atrás e conseguiu 15 fanbush ao longo da temporada. Mas enfim, a Fórmula E resolveu remover o fanbush para o ano que vem, pensando em adotar, nas próprias palavras da categoria, uma veia esportiva mais forte, deixando de lado um pouco essa questão do entretenimento e pensando na questão esportiva mesmo, na questão de competitividade. E o fanbush, que faz parte da Fórmula E desde a sua inauguração em 2014, passou por muitas polêmicas de 2014, do ano que a Fórmula E começou as suas atividades até o ano passado, até a última temporada, na verdade o ano de 2022, que realizou a temporada que coroou o Stoffel van Dorn como campeão da categoria. A primeira grande polêmica aconteceu no ano de 2018, quatro anos depois. Naquele momento o fanbush já não era tido com muito carinho pelos pilotos do grid, não só pelos pilotos, mas também por muitos chefes de equipe, já não era visto com bons olhos, porque muita gente questionava a transparência do processo. Até que em 2018 o Daniel Abit, que na época pilotava pela Audi, veio a público e falou que tinha conhecimento de pessoas que estariam tentando burlar o método de votação do fanbush. E como exemplo ele usou o fato de que muitos votos de uma determinada corrida daquela temporada, que ele não citou, o qual vieram de 12 cidades diferentes da China. Então, usando isso como um argumento para dizer que esses lugares seriam apenas espelhos, seriam apenas locais fictícios, utilizados para que a votação fosse burlada e o mesmo piloto conseguisse receber vários votos de forma consecutiva. O presidente da Fórmula E, o Alejandro Agar, teve que via público desmentir essa situação, afirmando que o processo era transparente, que o processo era constantemente verificado, mas a pulga ficou aí atrás da orelha de todos e, desde então, o fanbush nunca mais foi encarado com os mesmos olhos, já que não é possível saber, pelo menos não chega até os pilotos e as equipes, como essa contagem de votos é feita e de onde esses votos partem. Depois disso, uma reportagem do portal em inglês The Race deu conta de que um dos chefes de equipe não divulgado informou ao portal que um dos pilotos presentes no grid estaria pagando até 2.500 euros para ser votado e garantir a potência extra durante a corrida. Mais uma vez, nenhuma prova foi encontrada e tudo não passou de especulação. Mas, novamente, a idoneidade do fanbush foi posta em xeque, o que foi minando o artifício a cada temporada da Fórmula E. Com o fanbush, mais uma vez, muito criticado nessa temporada de 2022, a Fórmula E optou por, enfim, encerrar o artifício, acabar com o fanbush para o ano que vem e essa votação não acontecerá mais, pelo menos os pilotos não receberão mais a vantagem extra. Essa mudança foi recebida com muita felicidade pelos pilotos e pelos chefes de equipe e aprovada, inclusive, por unanimidade entre os organizadores da Fórmula E que conversaram, é claro, com todos os chefes de equipe que estarão presentes no grid do ano que vem antes de tomar essa decisão. Então, o modo de ataque tão característico da Fórmula E continua para 2023, um pit-stop rápido de recarga de bateria. É estudado, sim, para a próxima temporada e será pauta no Conselho Mundial de Automobilismo da FIA, mas o fanbush já está suspenso e não estará na Fórmula E de 2023 depois de anos de polêmica e dúvidas sobre a honestidade da votação e, principalmente, sobre a origem dos votos e se os pilotos estão, de fato, interferindo na contagem para obter vantagem extra dentro da pista. Meu nome é João Pedro Nascimento e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Na semana que vem eu estou de volta. Deixe aqui o seu comentário dizendo o que você achou da remoção do fanbush da Fórmula E e até lá. Valeu! E aí